Amanhã vai ser inaugurado o segundo Comitê Integrado de Combate à Seca no Ceará. Formado por técnicos dos governos federal, estaduais e dos municípios atingidos pela estiagem, o comitê vai acompanhar a distribuição de água e ajudar a renegociar as dívidas dos agricultores. Ontem foi instalado o primeiro em Pernambuco. A meta é implantar comitês de combate à seca em todos os estados do Nordeste e em Minas Gerais.